Olá, Jota Braga. Bom dia a todos os ouvintes da Vale FM e da Rede Baiana de Rádios. Tudo bem, graças a Deus. Na luta. Pois é, eu costumo, e as pessoas me taxam como sem papas na língua, né? E eu gosto muito de ir direto ao assunto. A barroza vai ter defensor público ou não vai ter? Olha, eu espero em Deus que sim, mas para começar essa nossa fala... Espera em Deus? É, espera aí. Primeiramente Deus. Tem que fazer oração, então o negócio é difícil. Eu quero começar esse nosso bate-papo, Jota Braga, agradecendo aos oito vereadores pelo ofício enviado ao Executivo, à Prefeita, para que nós comparecêssemos a Salvador na audiência pública em que participamos para discutir essa situação. Já quero agradecer a solidariedade da Prefeita por ter liberado o carro para que nós fizéssemos presente. E a senhora foi a Salvador, conversou lá com as pessoas, em relação à vinda de um defensor público aqui para a barroza. E a senhora sabe, né? Tem muita gente aí que não gosta muito disso, não. Acho que o presidiário tem que ser realmente condenado e tem que ser furtado de tudo, né? Não tem que ter direito a nada. A senhora sabe disso, né? Correto. É um trabalho árduo, né? Eu sei, sofro com isso, porque ninguém deixou de ser filho de Deus. Eu acho que errou, errou, tem que pagar com o ser humano. Mas não deixaram de ser filho de Deus e mãe sofre. Quem é mãe sabe que sofre. A gente vê nas redes sociais se questionando muito de direitos humanos, né? Mas eu sou totalmente favorável à questão dos direitos humanos. Tem muita gente que fica colocando piadinha em relação aos direitos humanos. Mas essas pessoas, na realidade, não sabem o verdadeiro papel que é direitos humanos. Com certeza. Isso que é só defender bandido, né? É. Já ouviu isso em redes sociais? É até começando. E como? É muito difícil. Ô, Braga, para falar dessa PEC 247, que foi da Barra 2013, de uma comissão especial dos deputados, eu vou falar de algumas demandas e da dificuldade que a Bahia enfrenta. Para que as pessoas possam compreender o que é essa PEC e essas audiências públicas que participam. Isso por conta da falta de defensores públicos. Não somente na Bahia, não, mas no Brasil. No estado do Brasil. No Brasil. A PEC 247, ela vem exatamente para melhorar essa situação. Pode falar, pode explicar para a gente. Exatamente. Das 277 comarcas, apenas só 20 possuem defensoria pública. Ou seja, nós estamos na desvantagem de 257 comarcas sem defensoria pública. A Bahia tem hoje 650 juízes, 570 promotores, apenas 224 defensores públicos. E o essencial seria 583 defensores públicos para que pudesse suprir essas necessidades das pessoas carentes que necessitam do serviço do defensor público, que não tem como pagar o honorário de um advogado. Então, nós estamos na desvantagem de 359 defensores. E é isso que a gente busca. Foi feito um concurso já há dois anos que aguarda 110 defensores, mais ou menos, aguarda ser convocados pelo governador. E agora, com essa PEC 247, que foi criada, essa PEC justamente foi criada por uma comissão especial dos deputados federais, onde foi tirado um presidente, que é André Moura, o deputado André Moura, e um relator, que é a Mauri Teixeira. Onde essa comissão especial reelegeu esses dois deputados para que eles fizessem, dividiu em três audiências públicas. A primeira aconteceu em Brasília, dia 27 dos 8, a segunda aconteceu dia 2 dos 6, onde eu participei em Salvador com várias autoridades e para mim foi uma felicidade imensa, que eu não esperava. Eu fui convocada para ser de imediato, para fazer parte dos trabalhos, representando todas as lideranças ali presentes e as ausentes também, onde eu fui com algumas famílias de preso, com Margarida, Sueli, Viviane, Jamile, Rosa, Mano, Nilzete, Elizabeth e Rita. Onde nós participamos e na minha faga eu deixei bem claro que todos aqueles defensores públicos que estavam ali presentes, eles têm o conhecimento acadêmico. E nós, de liderança, temos o sofrimento de base, as discriminações e as humilhações que passamos por não ter um defensor público. Então, essa comissão teve essas duas audiências e a terceira acontecerá amanhã em Aracaju, onde vai ser feito um relatório. Dentro desse relatório, eles vão enviar para essa votação. Então, eu já aproveito e peço a todos os deputados estaduais, federais, aos órgãos, às pessoas que estão nos ouvindo, que cobrem de seus deputados, que cobrem do governo governador do Estado, para que, das pessoas que vão votar nessa PEC 247, que foi denominada como a PEC das Comarcas, Defensoria para Todos, para que as pessoas possam ter um pouco mais de humanidade, de respeito e tenham seus direitos garantidos. Porque hoje não é só os presos que necessitam de um defensor. São todas as pessoas que têm de dois salários mínimos abaixo. Então, essas pessoas precisam fazer DNA, são pessoas que precisam de pessoa alimentícia, de inventários. Então, toda pessoa carente necessita. O defensor público, para a gente deixar bem claro para o ouvinte, é uma guerra constante, uma luta constante na Sra. Cacirlene, e acho que deve ser, e é um direito seu constituído legalmente, não é uma coisa que está se buscando, Ah, vou ver se der certo. Não, é um direito do cidadão ter um defensor público, é um advogado do povo. Aquelas pessoas que não têm condições de pagar, de pagar, na realidade, um advogado, que a gente sabe que os honorários de advogados não são baratos. E outra coisa, não é só para defender presos também, não. Não, com certeza. O defensor público é, de uma maneira geral, como ela está falando aí, constituído para defender, seja em qualquer situação. Eu não tenho grana, e aí? Então, como no caso ontem o Ritz mesmo, o advogado, numa manobra para tentar adiar o julgamento, não foi. O juiz chegou, nomeou o defensor público. Para você ver como é. É assim que funciona. E a Margoza não tem isso, e muitas comarcas no Brasil também não tem. Então, essa PEC 247 vai exatamente intensificar, melhorar exatamente a situação da defensoria pública, não somente a Margoza, mas todo o território nacional. Verdade. Essa PEC das comarcas, PEC 247, que é denominada como PEC das comarcas, é defensoria para todo. Busca universalizar o serviço da defensoria pública em todo o território brasileiro. E nós temos, Braga, 110 mais ou menos defensores aguardando. E o governador Jacques Wagner, ele deu ok para 30 defensores. E nós, se nós estamos na desvantagem de 330 defensores agora. Então, desses 30, eu acredito em Deus. Será que vem para a Margoza? Para a Margoza vem. Os próprios 63 defensores que passaram no concurso, que estavam presentes, eles mesmo disse, gritaram quando me viram com a comissão de Margoza. Inclusive, a Margoza saiu na frente. Foi o grupo operativo, eu representando, que levei mais participantes de Margoza, representantes da sociedade civil que necessita do serviço de um defensor público. Então, para eles foi uma satisfação muito grande, onde já tinha lugar reservado para todos nós. E eu busco, acredito que dessa vez a Margoza vai ter defensor sim. Eu acredito, só que nós buscamos, o governador só deu ok para 30 defensores. Só que a gente precisa desses 110 e que abra o concurso novamente. Mesmo desse tempo, ainda vai ter um déficit. Ainda vai ter, vai ter sim, porque o déficit é de R$ 359. Então, se ele nomear só 30, ainda vai ficar na desvantagem de 320 e pouco. Então, a gente busca que ele chame esses 110. É uma briga constante dos defensores, inclusive da coordenação da presidente da ADEP da Bahia, que é a Associação dos Defensores Públicos. Busca que essa, a nossa ouvidora geral, Tânia Palmas, também busca isso, para que chame esses 110 e abra o concurso, para que possa suprir as necessidades dos outros, que vão ficar descobertos ainda. Certo. Cacineiro, eu sei que trabalha com ouvidoria pública. Como é que está a situação dos presidiáticos e de alunos, dos detentos aqui da cidade de Margoza? Como é que está a situação? Porque a gente está aí nesse imbróglio, nessa complicação toda, envolvendo a nossa delegacia, digamos assim, o nosso complexo policial. Mas a gente sabe que o complexo policial dá para ficar preso. Ali só vem um custodiado. Mas a Margoza Luiz tem uma delegacia ali na URBZU, que muita gente critica, muita gente fala ali e tal. Mas a situação dos presos lá, como é que se encontra? Você que tem acompanhado essa situação? Braga, esse trabalho que eu tenho com esse preso daqui de Margoza há mais de seis anos, é um trabalho assim que me deixa às vezes triste, me deixa revoltado em algumas situações. Por quê? Para criticar e condenar, todo mundo condena. Mas da oportunidade são poucos. Eu queria já aproveitar essa oportunidade, é uma luta que eu venho buscando dentro do ex-prefeito Valmir, que eu fiz abaixo assinado, já enviei a Valmir na época, onde ele desapropriou o terreno, apresentou para a gente esse terreno. Os vereadores agora recentes, os oito da oposição na época, conseguiu a verba para que fosse construído esse complexo policial. E eu já queria aproveitar e perguntar a equipe da prefeita e a senhora prefeita Carina Silva, como é que anda isso? Porque foi apresentado um projeto de lei correndo na Câmara, onde mudou o local dessa construção do complexo policial e está morto. Eu, como representante dos presos, das famílias dos presos, que venham sofrendo há muito tempo lutando, buscando para que isso aconteça, vejo a dificuldade dessas famílias, quando é transferido esses presos para outra cidade, não tem condições financeiras, nem psicológicas, nem conhecimentos gerais, para estar se deslocando de Amargosa. E tem um outro problema aí também, né? Com a senhora Amargosa, depois que sai, com a saída do juiz aí, Amargosa está em déficit também de um juiz, né? E aí como é que vai ficar? Os presos estão sendo ouvidos, estão sendo de honra? Porque não pode ficar aí, né? Tem que ir para o presídio, né? Tem que primeiro ser ouvido, julgado, né? Para tomar os trâmites ilegais. Porque se ficar preso lá e não ser ouvido, é uma situação meio que complicada, né? Correto. Ainda ontem eu estive no fórum para conversar com o doutor Alberto, porque o doutor Alberto é o juiz responsável pela vara cível, então ele está pegando alguns casos, Braga, da vara crime, o que não é área dele. Não é área dele. Não é área dele, mas... E você tem acompanhado isso também? Tem a percepção aí de que a Amargosa está faltando um juiz na área crime, que inclusive o que saiu aí estava fazendo um excelente trabalho. Exatamente. E agora a Amargosa está com esse déficit também de um juiz para julgar os casos dos presos. Correto. E não somente dos presos, mas de demais áreas também. É. Eu dou os pesos para a Amargosa porque é mais uma perca. Infelizmente, as coisas boas em Amargosa não duram muito. O Tribunal de Justiça já apontou para a nomeação de um outro juiz? Até o momento eu não tenho conhecimento disso. E nós precisamos de um juiz da vara crime, porque a lotação é muito grande e não pode continuar desse jeito. Doutor Alberto não tem como ficar com a vara crime. Ele está fazendo algumas audiências de réu preso. Tem muitos presos que foram liberados, mas que não estão aguardando a audiência, não estão tendo essas audiências. Por conta da superlotação que o doutor Alberto não tem como ver todos e também pela dificuldade de não ter um defensor. Porque o juiz nomeia um advogado. Eu sei que a obrigação do advogado é receber os honorários dele. E quando o juiz nomeia, nem todos ficam com o caso. Às vezes eles renunciam. E a gente respeita a renúncia de cada um deles, porque eles são advogados particulares e não são defensores públicos. É por isso, Braga, que eu ainda levanto a bandeira. Em todas as falas, inclusive em algumas falas que nós ouvimos nessa audiência pública dia 2 em Salvador, na Assembleia Legislativa, foi e falo que é uma busca e que as pessoas elogiam muito o trabalho da Defensoria Pública. Porque o defensor público, ele já recebe o salário dele para que ele faça um trabalho universal, sem exclusão. De fato, atendendo a pessoas que realmente precisam, que não tenham um salário mínimo, que tenham de dois salários mínimos abaixo. que são pessoas idosas, são pessoas que DNA, pessoa alimentícia, inventários, enfim, presos. São essas pessoas que realmente necessitam do trabalho da Defensoria. E é isso que eu busco. Uma Defensoria forte para a Amargosa. Tá bom, Cacilene. Chegou o nosso horário. Eu quero mandar, antes de terminar aqui, mandar um abraço para o nosso amigo José Geraldo Alves, ouvindo o nosso programa lá em São Paulo, na capital, pela internet, pelo ufmvale.com.br. Bom dia aí para você, meu amigo José Geraldo Alves, ouvindo a entrevista da senhora Cacilene, dizendo que está certo, né? Acho que as pessoas que são excluídas, às vezes, quem tem uma necessidade, que busca e não tem condições financeiras, sabe muito bem a importância de uma Defensoria Pública e as mães que têm seus filhos presos, porque todo mundo comete erro. É com certeza. Errar é passivo, é humano. E às vezes a gente quer excluir, não. As pessoas que cometem erros, estão lá presos, o que a gente busca, na realidade, é que o poder público, os governos, invistam na recuperação dessas pessoas. Claro que tem pessoas que não têm jeito mesmo, pessoas marginais mesmo, aqueles marginais, bandidos, esses têm que ficar, nem perecer na cadeia. Mas tem aquelas pessoas que cometem os delitos, que têm que se investir na recuperação, que têm que voltar para a sociedade. Isso é normal. Mas, infelizmente, nós temos um sistema carcerário que não recupera ninguém nesse Brasil. Não é verdade, só piora. Carcerário, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço. Quero agradecer e até uma próxima. Eu que agradeço. Agradeço a todos os ouvintes da Vale, da Rede Baiana de Rádio. Agradeço as pessoas que acreditam no meu trabalho, que estão sempre contribuindo. Sabe que esse trabalho que eu faço é um trabalho voluntário, do qual eu não ganho remuneração nenhuma, mas que a minha remuneração é a bênção de Deus. Então, que Deus continue nos abençoando e conto com todos aqueles na hora que eu convocar para me ajudar nesse trabalho, que estejam sempre presentes. Deus abençoe a todos que foram para Salvador comigo e a todos que me ajudaram, diretamente ou indiretamente. Quero registrar a presença do nosso amigo Sandro também, Sandro Moura, né? Do Amargosa Urgente, sempre também aqui prestigiando as nossas entrevistas. Verdade. Olha, hoje é a sessão da Câmara.